Olá, muito prazer, meu nome é Yuri Vinícius Calvocante Moura, eu sou estudante de graduação em Química e eu faço parte do Laboratório de Alquímica Marinha do Instituto de Geociência. O meu trabalho tem como título Avaliação da Matéria Orgânica Presente no Material Particular de Suspensão, no Estreito de Brinsfield, na Antártica. Eu sou orientado pela professora doutora Ana Cecília Rissat, de Albergaria Barbosa. A Antártica, ela não vai exercer apenas uma influência sobre os ambientes que estão ao seu entorno, ela também vai ter uma grande influência em todo o nosso planeta. A Antártica, ela é conhecida como uma das regiões mais bem preservadas do mundo, e apesar dela ser uma região com baixas temperaturas no ar, ela pode ser considerada um dos locais mais produtivos do mundo. As suas águas, elas vão ser ricas em nutrientes, e por causa disso, isso vai ter um grande impacto na produção primária local. E a matéria orgânica que é produzida pelo fitoplancton, ele vai ser uma grande fonte de alimento para consumidores primários e secundários. Além disso, a decomposição e o processo de transformação dessa matéria orgânica, ele vai desempenhar um grande papel no fículo dos nutrientes. Muitas vão ser as fontes da matéria orgânica na Antártica, como por exemplo, o zooplankton, o fitoplancton e o de gelo. Então, para que a gente consiga analisar as fontes dessa matéria orgânica, a gente vai utilizar ferramentas como a composição elementar e análise de isótopos e status, delta C13 e delta N15. Então, vão ser vários fatores que vão poder influenciar nesses valores de delta C13 e delta N15. Como, por exemplo, o delta N15 para fitoplancton, esses valores vão poder variar por causa da fonte de nutriente, pela fonte de nitrato e pelo fracionamento isotópico. Já para o delta C13 do fitoplancton, os valores vão poder variar por causa do inorgânico, carbono inorgânico dissolvido pela temperatura e pela taxa de crescimento. O principal objetivo desse trabalho é justamente avaliar a concentração de carbono orgânico total e de nitrogênio total no material particulado da Antártica e vai usar, para que a gente consiga achar essas fontes, a gente vai utilizar as ferramentas de isótopos estáveis delta C13 e delta N15. Por causa da pandemia, a gente não conseguiu avaliar as amostras. Foram feitas amostras de 4 litros em água superficial em seis pontos distintos na Antártica. Só que, por causa da pandemia, a gente não conseguiu avaliar esses materiais. Então, após a pandemia, a gente vai fazer a análise e o nosso principal objetivo, que a gente deseja encontrar, é justamente a fonte dessa matéria orgânica presente no material particulado da Antártica. Eu queria agradecer ao BSNPQ pela Bolsa, o Programa Antártico Brasileiro pelo financiamento da coleta e das amostras, a minha orientadora e os meus amigos por sempre estarem comigo. E a você que assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado e até a próxima.